Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Luísa Chassi e hoje eu tô aqui com o Pati! Mamãe voltou! Voltei! Pra fazer o que? Adivinha? O que que a gente vai fazer? Slime! Ué! Slime, Brasil! Mamãe adora slime! Eu amo tipo, faz não. E eu tenho uma coisa pra falar. Ai que... Você só me chama pra fazer vídeo de slime. Eu não entendo. Não me chama pra fazer um vídeo de pizza, de chocolate. Era só uma cascata de chocolate, porque eu acho que toda mãe tem direito a... Olha mãe, tá bom, tá bom, tá bom. Depois eu te dou um dole. Eu te ofereço um dole com toda emo. Pode ser? Melhor do que nada, mãe. Vamos gravar? Vamos! Vamos gravar. Mãe, mas não é um vídeo de slime comum não! Ai que medo! Você vai participar do primeiro vídeo de slime com a roleta! Ui! E com cachorros! Eu estou aqui com o Fuguinha passando ali atrás, gente gritando no helicóptero! Fuguinha! Fuguinha! Fala Fuguinha! Ignorou! A primeira rodada vai ser pra decidir se vai ser a cola clear ou a cola branca. E vai funcionar assim. Número ímpar vai ser a cola clear e número par vai ser a branca. Quase que eu achei que se não. Então primeiro a gente vai definir a cola da sua mãe ou a sua? A minha! Então, olha a roleta! Um, dois, três e já! Ai que nervoso, gente! Caiu o quê? Caiu! Quatro! Quatro! É a par! Quatro é a branca, né? Ah, eu queria brincar! Ninguém lembra, né? Eu lembro, é a branca! Era ímpar, era clear e o par era branca. Gira pra mim aí que eu estou longe desse negócio aí. Gente, eu peguei igual a bebê e a cola que estava. Vai, deixa aí! Gira aí! Um, dois, três e já! As gatas brigaram lá, hein! Gira de novo aí! Tá! Um, dois, três e já! Chegando que eu percebi que essa madeira do lado parece o barril de cereal. Três! Ai, não! Então é a clear, né? É a cola, Cris! Então vamos lá! Então? Tchim, tchim, clear e branca. Ai, não queria, querido! Bora lá! Então... Pera, sem churumelas! Não me venha com churumelas! Mãe, agora vai ser o seguinte, a roleta vai decidir a quantidade de cola que a gente vai colocar. Por exemplo, caiu dois. A gente vai colocar uma, duas. Duas vezes caiu três. Três vezes. E por aí vai. E se cai quatro? Vai, eu vou até quatro vezes! E se cai cinco? Não tem cinco. Ah, não? Dói! Um, dois, três e já! Uma! Uma! Uma quantidade de cola! Foi! Soi, Joe! Agora! Vou te atropelar! Um, dois e! Foi! Vamos ver! Quatro! Ai, não! Um! A roleta gosta de mim! Ela vai gastar minha cola atrás! Um! Ai, querido! Um! Dois! Ai, não! Três! Quatro! Gente, ela não sabe nem fazer slime! Que senha coisa! Mundo rodado vai ser pra definir a quantidade de tinta! Uh! É a Luísa agora, né? Luísa! Pó! Que foi aí, pai? Três! Três! Que cor que você vai querer? Vinte! Usa o bumbumzinho da colher porque a cabecinha dela não entra aí! Então? Três vezes! Ai, meu Deus! Uma! Ih, que tinta grossa! Dois! Ela é grossa! Dois! Por isso que eu gosto dela! Olha, gostei! Três! Três! Agora é minha vez de colher a tinta! Tchau! Uma! Uma única vez! Gente, olha o efeito que a tinta deu na minha slime! Que maneiro! Ih, eu vou botar preta! É! Vou botar preta! Por quê? Olha que bonita! Metalizada! Bonitona! Preta! Ah, ela é grafite, ó! Cadê? Como assim grafite? Deixa eu ver! Cor de grafite! Ó! Ih, olha que bonita! Qual o próximo ingrediente? Pode ser o glitter? Que já tá aqui? Pode ser! Um, dois, três e já! Uma quantidade! Uuuuh! Vai ser o verdinho, né? Pra combinar com o... Vai ser o verde? Azul? Azul! Ah, então vai! Uma colherada! Pode ser assim? Pode! Uau! 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 Vai, vai, vai! Quatro! 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 Tá bom! Outro! Caraca! E no último momento eu falei assim... Não, pode ser o mesmo! Alô? Vocês estão, hein! Vou botar o prata pra combinar com o meu negócio! Ai, gente! Quatro é muito! Qual é a próxima? A próxima é o óleo! Vai ser óleo? Óleo! Pode ser óleo! Lembrando que a única coisa que vai ser liberado é o ativador, né? Ah, é, né? Sushi! Deixa eu tirar isso daqui, gente! Tá! Quando vocês vão girar... Um, dois, três e... Tem uma quantidade de óleo da Luísa, hein? Eu quero que caia uma também! Uma pra mim e uma pra mamãe! Uma! Se deu bem! Tá! Tá bom? Eu sei que sabe! Isso que é uma quantidade, então? Então são duas espirradas dessa que é uma quantidade, hein? Pera aí! Deixa eu limpar a mão aqui, senão... Gente! O chão é mágico, né? Dá tudo o que a gente quer! Fulguinha! Ai, bonita! Um, dois e... Não tem meio, não? Porque eu também não gosto de óleo! Você não gosta de óleo? Lembra daquele vídeo que você botou? E agora, hein? Ah! A de vídeo... É o três! Oh, céus! O elenho sai muito, mamãe! Pra mim, cai tudo muito, gente! Então são seis espirradas! What? É, porque foram duas pra primeira da Luísa! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Seis? É, porque a sua uma, você botou duas, né? Quem mandou você espirrar duas vezes? Acabou comigo, com a minha vida aqui! Oh, desculpa! Vamos dar nada da espuma! Tá! Então vai lá! Eu quero que sua saia... Gira aí! Ah, pra mim pode sair qualquer quantidade! Porque a minha cola é branca! E a dela é clear! Então a dela não vai ficar mais clear! Uma quantidade de espuma! Tranquilo! Eu quero... Vai! Oxi! Esse negócio é molho! É estranho! Então isso é uma quantidade, hein? Vamos ver o que a Bia vai tirar! Bora lá! Dois e... Segura aí! Segura aí a roleta! Nossa, a roleta é meio bamba! Uma quantidade também! Também! Eu boto aqui parecido com o meu! A dela saiu perfeitamente! É de gostar por dia! Assim? Tá igual? Deixa eu ver! Nossa, que... É muito cheiroso, né? Eu tô sentindo gelo! Próximo passo? Hidratante! Hidratante! Então agora é a quantidade da Luísa de hidratante! Quantidade de hidratante! Um, dois, três e já! Morangá! Duas quantidades de hidratante! Dois! Vai lá! Tranquilo! Um! Dois! Até ele dá... Um pouquinho rosadinho! Porque é rosinha! Uma quantidade! Um! Gente, creme é uma coisa que a gente fica boa na slime, sabe? Pronto! Um! Partiu o talco! Partiu! O talco pra mim é uma coisa meio preocupante! Porque tipo... Eu não gosto muito do talco! O talco não é muito bom mesmo! Eu gosto! Porque o talco não... Não gruda muito, né? Você gosta! Eu gosto! Um! 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 Sai quatro! Um! Só porque eu falei que saia quatro, sai um! Pronto! Bolinha de isopor! Eu amo bolinha de isopor! Duas! Vamos girar! A mamãe gira e eu seguro na hora que já acabou de girar! Uma! Uma quantidade! Que bom! Porque eu nem gosto disso também! Eu amo bolinha de isopor! Eu amo bolinha de isopor! Então... Foi! E agora? Misturar! Vai tá certo! Vai! A gente mistura e depois vai botando no ativador, né? Tá! Conforme precisar! Posso começar? Vai! Vai mexendo aí! Tá muito linda! Já tá ativando! A minha vai precisar colocar um pouco de ativador! É! A minha tá ficando cinza mesmo! Eu falei que ia ficar cinza! A minha vai ficar perdida! Obrigada! Que linda! Gente, a minha já misturou! Ficou linda! É! Misturou! Só ativar aqui, né? A minha tá mole mole! A sua tá linda! Aí! Vocês sabem o que eu botei agora no canal pra ficar mais chique? Ai meu Deus! Vai pra cá! Aqui! Ah! Um drone! A gente comprou ontem, né? Um drone chamado Papa! Acabou meu ar do drone! O que é que tu tá filmando o drone, hein? Para com isso! Desliguei! Vai estragar a graça do drone? Olha só! Tô achando que rolou aqui, hein? Que nome! Tô com um pouco de medo de botar na mão! Sabe o que eu vou fazer? Botar esse negócio na mão, né? Aí não gruda! Olha isso! A minha também já ficou pronta! Ó! É aqui! Tô pegando! Eu não sei fazer nada! Só sei fazer isso! Ah! O clique! A cara de maluco do clique! É o louco do clique! Se botar o louco do clique, eu vou colocar você fazendo o golfinho! Coloca! Pode colocar! Faz mais, mãe! Faz mais! Coloca o golfinho! Pode colocar! Como é que eu consegui fazer isso na vida, gente? Deu certo, hein, filha! Quê? Deu certo! Eu tava achando que não ia dar! Porque a gente saiu jogando tudo dentro do... Deixa eu ver a sua! Nossa, a sua tá muito boa! Ela tá com uma textura diferente! A dela tá muito boa! É? A sua tá mais mole! Como que a sua tá mais mole? Você tem mais talco? A minha tem muito óleo! E aí? Vocês gostaram dessa roleta de slime? Querem mais? Escreve aqui nos comentários e dá o like pra gente saber, viu? Se vocês quiserem mais, coloca aí! Hashtag roleta de slime! Uhul! E não se esqueçam! Faltam só 4 mil inscritos pra gente chegar aos 100 mil! Uhul! Galera, escreve mais comentário! Mais comentário! Que eu respondo todo mundo! Até os mais educados eu respondo! Verdade! E vocês querem fazer um slime como esse? Eu quero! Eu quero! Como é que é? Então como é que é, mamãe? Explica aí! A gente vai fazer, no dia 29 de dezembro, uma oficina de slime lá no alto do teleférico em Friburgo! Mais pra frente um pouquinho a gente vai divulgar como é que vocês vão se inscrever, porque as vagas vão ser super limitadas, tá? Vai ser pouquinhas crianças, pra não dar muito nó na cabeça da gente! Vai ser um dia maravilhoso! A gente vai brincar muito nos brinquedos, vamos comer um papazinho gostoso, porque lá tem um restaurante, ó... Dos três! Então continuem seguindo aqui, porque a gente vai divulgar tudo na nossa página no Facebook, no nosso Instagram e um pouquinho na comunidade! Não percam, hein! Vai ser muito legal! E a gente não vai só fazer o slime não, a gente vai passar o dia inteiro lá! Então, mesmo que você não consiga se inscrever pra oficina, vai lá pra gente brincar, passar o dia com a Lulu, passear no teleférico... Porque é um passeio nota mil! Tá bem? E até que vocês vão deixar de me conhecer! Isso aí! E a gente vai continuar brincando de slime aqui! E é isso, galera! Muah, muah, muah! Quizás, quizás! Bye-bye! Bye-bye! Vamos brincar de slime! Uh! Vamos esconder! Ai, eu mesmo! Como é que faz aquele negócio? Corta o retrato! Vem aqui! Socorro! Ah! 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 Eu gostava de slime!